Oi gente, muito boa noite, tudo bem? Olha só a folia, o carnaval 2020 já começou com tudo aqui na cidade de Assis, por isso hoje nós estamos aqui no bloco dos malungos, conferindo este grande evento, está cheio de gente aqui na cidade. A Bruna, ela é organizadora do evento, vai falar um pouco pra gente sobre esta festa. Bruna, boa noite, já percebemos aqui, o evento começou à tarde e pretende se estender até o final da noite, né? Isso, o evento começou às 4 horas da tarde e vai até meia noite, e aí as bandas estão entrando agora, agora nós estamos entrando com a banda que foi montada exclusivamente aqui pro bloco, é uma banda que vai homenagear o Chico Sainz, que deu origem, a inspiração pro nome do bloco, que é o Malungo, uma música de Malungo pra Malungo, e o Malungo é amigo na gíria de Pernambuco, e a gente queria trazer esse encontro de grandes amigos aqui, que hoje tem mais de 2 mil pessoas aqui. Como é que foi a ideia desse bloco? Na verdade a ideia era resgatar o Carnaval de rua, resgatar a cultura popular, resgatar o maracatu, resgatar a possibilidade de brincar a rua e ocupar o espaço público, e poder aí compartilhar da alegria desse momento tão importante que é o Carnaval. Dá tempo de tirar a fantasia do guarda-roupa e vir pra cá então ainda? Dá tempo, dá bastante tempo, tá tranquilo pessoal, pega a fantasia, vem pra cá, a criançada tá em peso, nós temos crianças de 0 anos a mais de 70 anos, então é pra toda a família só chegar. Tem um suporte aqui também, tem um bar, né, o que tá oferecendo hoje aqui? A gente tem o bar quente, o bar frio, com cerveja, vodka, tem também comida, tem lanche, mandioca, tem pipoca, a gente tá com várias questões pro pessoal realmente o que precisar, pode vir, pode consumir aqui no bloco e tá à vontade. Então aqui, né, na praça, atrás da Praça da Bandeira, né, no estacionamento da Zona Azul, tá rolando, então tá acontecendo o bloco dos malucos que se estende aí até a noite de hoje. Nós estamos aqui mostrando um pouquinho e acompanhando junto com vocês. Obrigado, viu, Bruna? Obrigado, obrigado a sufici. E é isso aí, pessoal, pode chegar que a coisa tá só começando. Legal, obrigado. Vou mostrar então pro pessoal, tem uma banda aqui se organizando, então, né, pra dar continuidade na festa. Olha só, a galera por aqui, também muita gente fantasiada, né, trouxe aí suas fantasias. Galera se preparando aqui no... pra se apresentar, né, nós estamos aqui, ó, no estacionamento da Zona Azul, né, na Praça Walter Mansolele, a famosa Praça da Bandeira, bem atrás aqui do Camelódromo, né, também da estação Parada das Artes, onde acontece a feira aos domingos. Então pra você que tá aí interessado em atacar, ó, a galera tá aqui já aquecendo, né, os tambores pra mais uma banda entrar em ação no bloco dos malucos aqui na cidade de Assis. A gente mostrou pra vocês, a galera por aqui, ó, preparando. Vamos mostrar um pouquinho mais ali, adiante, a grande festa que o pessoal tá fazendo. Carnaval, né, apenas começando, nessa noite de sábado, aqui na cidade de Assis. Vamos ver também se a gente pega alguém aqui animado, pra falar, bater um papo com a gente. E aí, tudo bem? Emergência! Só acompanhando, vai pra se inventir hoje? Oi! Trouxe quem pra se inventir hoje aqui? Não é preciso ser médico para saber que a maneira máxima de parar o chão de um sujeito, você achou do bloco? Tá muito legal, muito animado. Vale a pena! Vale a pena, eu tô de parabéns. O que fazer, então, para nós fundar uma depressão crônica que paralisa a cidade? Há como devolver o ânimo? Desnobotomizar, recarregar as baterias da cidade? Simples! Basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda resta de certidão e vazio. Ô Luiz, tá no clima. Tô, é o que eu escutei. Tá no clima! Tô, tá no clima! O que é isso? 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 O que é isso?